Bem, esse vídeo vai ser para demonstração do novo recurso do sistema, que é a filial. Até então o sistema tinha somente uma localização, que era definida aqui em configurações MT, por padrão. E hoje, então, a gente consegue cadastrar novas localizações aqui no sistema. Então, o cadastro é bem semelhante aqui do MT, onde eu posso preencher aqui os dados, o CNPJ, que ele já faz a busca, defino uma descrição e aqui eu trago a natureza padrão, número de série, DLFE, CTE, bem parecido aqui com a configuração do MT. Eu posso também subir o certificado do robot. Bem, aqui eu tenho duas filiais definidas, então aqui ficaria como matriz a configuração do MT e aqui as filiais. Então, feito isso, então eu devo atribuir o usuário, os locais aos meus usuários. Então, aqui eu tenho dois usuários, tem a matriz, o Michel Bueno e o MC de Medeiros aqui definido para o primeiro usuário, e o Michel Bueno e o MC de Medeiros para o segundo usuário. Então, essas localizações, esse usuário aqui vai poder, no caso ele está com todas as localizações, vai poder ter acesso completo do sistema. E esse usuário de teste, ele só vai poder acessar Michel Bueno e o MC de Medeiros. Então, no cadastro de usuário, o cadastro com a tradição, incluiu esse campo aqui, locais de acesso. Esse campo, locais de acesso, tanto no produto, venda, CTE, MDFE, na hora de abrir o caixa do PDV, esses campos de localização só vai ficar disponível, só vai ser visível se tiver cadastrado pelo menos uma filial. Então, aqui é um campo que eu posso selecionar mais de um, e o restante, normalmente, o cadastro de filha aqui vai salvar o meu usuário. No cadastro de produto, eu também devo definir aqui as disponibilidades, no caso, a mesma coisa. O cadastro aqui, o cadastro de usuário. Salvando, aqui ele vai pedir para mim o estoque de cada localização desse ícone, que pode ser zero. No caso da minha venda, como eu estou logado aqui com o meu usuário, que eu tenho acesso às três, veja que ele está vindo como padrão o MC de Medeiros. Por que? Na minha dashboard, eu defino qual que é o meu local padrão. No caso, se eu deixar aqui a matriz, definido como padrão, toda a tela que eu entrar, seja nova venda, ou produto, ou nova CTE, lista de CTE, ele vai abrir aqui com o meu local padrão, no caso aqui matriz, o produto que ele está carregando, abriu como matriz, veja que ele trouxe uma quantidade alta de itens aqui. Mas eu posso filtrar também o local, no caso eu vou filtrar aqui por Michel, vamos ver só os itens do Michel. Vou colocar o Michel Bueno. E aqui a mesma coisa, se eu alterar, veja aqui as informações aqui do dashboard também, altera. Eu vou colocar o localização, no intervalo, dias, vou colocar o Michel Bueno aqui em 60 dias, matriz no mês, 60 dias. E aqui também eu posso filtrar por data, alterando. Vou colocar o localização, certo? Então, na venda, quando eu tenho configurado uma filial, para o meu filial, então ele vai abrir. Essa localização. E também, importante, se o usuário estiver definido somente para uma filial, ou somente para uma matriz, esse campo aqui, ele vai aparecer. Ele só tem uma localidade. Então, aqui eu vou definir que eu vou fazer uma venda para o Michel Bueno. Os itens, ele só vai trazer para o Michel Bueno, não vai trazer da outra localização. E também, na hora de gerar o pedido, ele vai trazer a localização correta. Para dar a nossa impressão. Na lista de venda também, esse campo, todos os campos de localização, só vai aparecer... Quando tiver mais uma localização. Então, aqui, a gente acabou de fazer a venda de 444, né? Vou assimilar aqui a Danf. No caso aqui, Michel Bueno. Bem, então, esse recurso está disponível aqui para atualização, né? Se tiver interesse, só entrar em contato. Ele alterou bastante a estrutura do sistema, né? Desde produto, guardo, estoque, PDV, venda, CTE, MDFE, uma série aí de tabelas que foram alteradas, né? O nosso sistema não é uma melhoria. Ficou bem bacana.